Tchau! Fala com o Mico! Fala aí seus bravos! Fala com o pai! O Paitão Line, naquele pique, olha os flamenguistas aí, os flamenguistas! Hoje foi o jogo do Mengão, né? Como é que foi? Eu nem sei quem ganhou, quem perdeu! Não faço nem ideia! E o negócio aqui tá quente, hein? Fala comigo! Tá não? Olha aí! Fala com o pai! Tá quente, a brava tá fervendo, combinou! Combinação! Brizou na brava já uma aqui! Começaram as brisadas, pessoal! Fala comigo! No fluxo aqui, Dubai Night aqui, Copacabana! Copacabana tá bombando no fluxo! Ó, brisou ali, brisou! Eu vi lá também, mas parou aqui também a moça ali do óculos! Olha lá uma aqui, outra lá! Ah, nem sei mais pra onde olhar! Fala comigo! Seu bravo, eu vou levar vocês hoje num lugar bacana! Eu passei aqui, mas eu vou levar em outro lugar! Que eu sei que já tô ligado que vocês gostaram! Ó, moça ali naquele pique, tu viu? Hã? Vou levar vocês num lugar, lá no Baixo Gávea! Lá é bairro de rico, bairro nobre, mas tem uma mescladazinha também! Mas é mais, é, bairro de rico! Galera lá tá dando uma brisada de louco! Hã? Lá tem acontecido tanta coisa! Eu não sei qual vídeo que vai subir primeiro! Tá? Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, teve uma brisada lá! Da menina que pediu meu telefone na frente da minha esposa! Só que ela não viu minha esposa! Tretá! Tretá! Hã? Fala comigo! Rodrigo! Fala comigo, senhor bravo! Não sei qual vídeo que vai subir primeiro! Você já subiu? Você já deixa aqui nos comentários! Já subiu, Rodrigo? Gostei, não gostei? Mas minha esposa não... Assim, eu vou deixar pra vocês contarem aí o que vocês acharam do vídeo! Eu vou deixar pra vocês contarem! Fala com o pai! Vai estar naquele pique online! Só no rec! Gravando tudo, quase tudo! Um pouquinho de cada! Hã? Fala comigo, senhor bravo! Fala com o pai! Fala com o pai! Vamos ver uma reação aqui! Será que é uma reação aqui? Hã? Fala comigo! Vocês estão naquele pique ou não? Hã? Ó, a Loura olhou ali com aquela cara que eu passei rápido! Tu viu? BRISOU! Eu sei que vocês gostam! Rapaz, não entendi nada naquela mesa aqui! Tu viu a minha esquerda que passou aqui? Não entendi nada! Deixe aí nos comentários o que você achou daquilo! Não sei de nada! Mas só observa! Só observa! Na madrugada a Brava estalando! Que nem doida, né Brava? Fazendo eu ir entrar nessa rua ali! Mas pô, caminhão de lista! Eu tenho que... Na verdade eu queria entrar... Eu vou entrar porque tem uma... Acho que tem uns barzinhos aqui... Que costumam dar alguma coisa! Agora com esse caminhão parado aí no meio da pista... É que tá difícil! Vamos ver se eu consigo passar aqui... Vamos ver! O pai enjoado! Falei que o pai enjoado! Essa rua aqui... Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Tem uma... Uma toca na contravão! Só isso! Tá vazio aqui também! Tiro mal o melecão ali, tu viu? Tem que limpar o salão, né? É bom eu tirar o melecão ou não? Fala comigo! Tiro mal o melecão! Hã? Fala lá vai dizer que você nunca tirou uma meleca! Hã? Hã? Fala com o pai! Bora! Ó, mosca não! Que a gente tá na madrugada! O cara tá na madrugada! Brizou a moça! Com muita delicadeza! O moço brisou! O moço brisou de mala para o moço ali! Ficou impactado com a roda da brava! Que cara que aquela mulher de saia rosa ali fez, tu viu? Que cara foi aquela! Ó os caras ali só brisando! Deve curtir tudo uma toca ali, tá vendo ali? Ó! Falou até ali, se eu pego essa moto, eu tô empinada! Valeu! Eu tô empinada! Ó o brisou ali! Fala comigo! Let's go! o fluxo do bravo opa opa é que a mina da bike a cair ali fala com o pai o fluxo aí fala com o meu falar se o bravo já deixou de dólar no like já deixou de dólar no like então vamos que bom vai voltou e voltou naquele pique fala comigo fala comigo se o bravo fala comigo fala com o pai que o pai está on on-line o que está acontecendo aqui a moça está com duas moças é isso mesmo que eu tô vendo a moça beija a moça e o moço beija a moça e a moça beija o moço é isso mesmo eu não sei se eu tô entendendo direito eu não sei se eu tô entendendo nada o pai não tá entendendo nada a moça lá tá brisando o pai aqui tá tentando entender a cena nada contra tô apenas tentando entender fala comigo Rio de Janeiro acontece de tudo pessoal fala com o pai tá vendo aqui será que a mãe filha não sei enfim entendi nada me ajuda a entender o sinal até já abriu e fechou agora que ficou o brisado aqui é o pai o pai que ficou impactado ah mas não dá pra entender esse troço aqui não fala comigo entendi nada pai brisou ali no casal dá uma opinião aí pessoal o que vocês acham ali o que é aquilo ali pode ser marido, esposo e filha né fala com o pai deixa eu ficar aí só de tocaia né não dá um salve pro pai né tô mandando um salve pra rapaziada que tá pedindo um salve no canal salve pra vocês salve pra todos cada um um salve do pai pai que é um salve de vocês também mas com o lugar que vocês estão assistindo fala aí tá assistindo no banheiro? hã? tá assistindo no quarto? tá assistindo trabalhando? fala comigo vambora deixa seu dedo no like que vai ativar muito amor no canal muita fé muita coisa boa hã? pink moça ali de pink tu viu? hoje é jogo domingão pessoal tô passando aqui no baixo Leblon bairro de rico mas o objetivo é lá no baixo Gávea vamos ver se tem coisa boa lá no baixo Gávea mas eu tô dando uma passadinha aqui no baixo Leblon são bairros nobres na cidade do Rio de Janeiro na zona sul fala comigo mais uma de pink mais uma de pink e apoga o dog ele tá leitado será que ele tá bem? tadinho deve estar cansado hã? eu não? o moço que entrar à direita tá lá daqui da esquerda né filho? fala comigo seu bravo fala comigo você pode falar brisou a loura brisou ali rapaz eu sabia que ia brisar eu sabia não sei porquê pessoal tem mais brisada nesse canal aqui eu acho que é de loura tem mais de loura ou morena? porque quando eu boto eu já percebi quando eu boto loura brisou caraca dá um montão de visualização tadinho bota morena e dá pouco o que tá acontecendo pessoal? fala comigo será que é impressão minha? hã? olha os monos ali o que que vocês acham que dá mais? morena brisou ou a loura brisou? fala comigo agora não papo sério brisou ali de vermelho viu? naquele amor naquele pique fala comigo aí o que que chama mais atenção? brisada de loura brisada de ruiva brisada de morena fala comigo fala comigo? vocês não falam nada vai ficar falando sozinho aqui e acelerece o teu amor sem querer e aqui tá cheio aqui ó a morena brisou rapaz tu viu com aquele amor? aquele amor com aquele carinho se encantou acho que ela se encantou também opa tudo bom? tudo jóia? ih a morena se encantou falei que se encantou mas não se encantou a outra e pior que nem tava focando nela aí depois que eu vi ela balançando a cabeça aí que eu peguei a cena rapaz a morena a loura se encantou mais uma loura se encantando filha você não tá fácil você tá arrasando os corações já ou fala comigo chegando aqui no Baixo Gávea Baixo Gávea também é um lugar que dá muito movimento pessoal vamos ver se tem reação boa aqui agora é o fluxo do Baixo Gávea fala com o pai segue no fluxo do Baixo Gávea a morena brisou ali te passou mal a merda pessoal eu tô vendo os comentários vocês tão falando pô você não dá um cortadão no meio meu irmão aqui é bairro que só mora juiz promotor desembargador deputado uma delegacia de polícia ali batalhão lá não tem como pessoal não tem como fazer isso se der o pai faz então eu tô passando esse informe aí pra vocês ficarem ligados entendeu o pai gosta da zoeira mas não vou usar o plantão dos caras eu não vou ficar dando mole pra também ficar parando sendo chamada atenção entendeu vou mandar direito fala comigo senhor Brava bombeiro delegacia de polícia ali tá vendo meu irmão você não conhece a área aqui não até por isso também eu prefiro andar nessas áreas aqui pessoal que é muito mais seguro entendeu Rio de Janeiro você não pode ir em qualquer lugar ainda mais com a moto dessa não tem como eu já falei isso aqui teve um amigo cara conhecido meu o cara pegou essa moto também num dia no mesmo dia quando chegou em casa o cara foi roubado não deu nem tempo de botar no seguro meu irmão tá doido é claro que a minha tem seguro não vou dar esse mole então porque eu te falo pra andar no Rio de Janeiro você tem que ter as manhas meu pai não é bobo fala comigo ali tá fraco ali o movimento da gávea mas peguei a reação ali falei que ia passar na gávea pai passou pai chegou tava mais ou menos tava bom porque tem dia que aquilo ali tava barrotado de gente abarrotado mas é isso aí rapaziada forte abraço pedala no like vamos que vamos tamo junto é nóis se inscreva no canal se ainda não se inscreveu clica no sino ative todas as notificações todo dia vídeozão ao meio dia às 19 horas um short valeu mano valeu fica com Deus valeu 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 valeu